Estou aqui no Maracanã da Vaquejada e que estão em casa nos assistindo Vamos receber na pista nesse momento do Maracanã da Vaquejada Em casa, o rei da genética, Robben, Jack Agora na pista recebam, olha o rei aí, vem pra cá Olha ele aí, cadê os aplausos, meu povo? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos, o garuaru? Cadê os aplausos, meu povo? E vem ele, o rei da genética O pai de toda essa tropa que hoje estão aqui O afu da tropa que participou ontem Tinha uma moto zero O pai da próxima tropa que vai acontecer amanhã O rei, Robben, Jack Olha a estrela aí Olha a estrela maior da festa aí O rei, Robben, Jack Salve, prefeito Tem um novo povo e perguntou Tatiana, como é que fica o coração vendo aí todos esses filmes? Oi Oi, Zé Como fica o coração vendo todos esses animais aí em pista Tem um que perguntou agora pouco Fica agradecido A palavra é gratidão Só em ver esses animais As pessoas que confiaram no Ronan Jack Na genética do rei Que investiram junto conosco lá no começo Hoje estão valendo também os frutos do investimento E de ter acreditado Então é gratidão Gratidão a você que acreditou Que hoje está aqui com os filhos Gratidão também para quem tem os netes Que estão também acreditando nos filhos do Ronan Jack Então, prefeito Gratidão Se resume tudo em gratidão O coração do Zé está batendo forte Aí é acelerado também O coração do Zé está batendo forte Porque não é à toa Todo o trabalho Muito Ao longo de todo esse tempo, Zé Você com o Ronan Jack Indo para a zaquejada Para o zaquejo Voltaram desse cavalo E aí Com pedido Você vieram Porque quando você chega lá com o Ronan Jack A ser campeão brasileiro E aí Não deu para chegar No outro ano Você conseguiu Chegou Levou O Ronan Jack A ser um campeão brasileiro E daí vieram os frutos Daí vieram os produtos do Ronan Jack Daí veio a ideia De mostrar A genética do Ronan Jack Para comprovar Que esse garanhão É testado e aprovado Segura o coração aí Que aí você é muito forte Que bom, né, Zé Está vendo aqui Hoje é no centro Hoje são os filhos Hoje foi realizado Mais um ano, Zé Maté Boa noite, prefeito Boa noite a todos que estão aqui No barco de Lama Todos que estão assistindo pela internet O prefeito é muito gratificante Como você acompanhou A trajetória desse cavalo Eu